Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que o Rafael irá descobrir que a Serena foi demitida. Rafael decide buscar a Serena. Mas antes do vídeo, você precisa se inscrever agora no canal. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E por favor, clica no like e no joinha, é muito importante. Vamos ao vídeo. Rafael e Felipe vão até a pensão e o Rafael diz, Serena, viemos te buscar. Eu quero que você volte a trabalhar na minha casa, te demitir. Foi um erro. E a Serena se surpreende e diz, voltar? E o Hélio diz, não, Serena, você não deve voltar. Não deve voltar para um lugar que você foi tão humilhada. É, Serena, você não pode voltar lá. E a Divina diz, não se meta, Hélio. E o Hélio diz, é verdade. Ela foi expulsa daquela casa. Expulsa. Mandaram ela fazer a trouxa e sair. E agora querem que ela volte. E o Rafael diz, eu já falei que foi um erro. De qualquer maneira, rapaz, por que você está tão interessado? Por acaso você é parente da moça? Serena, não fala nada. E a Dona Ofélia diz, vai desdenhar? Vai viver a vida toda aqui de favor? E o Hélio diz, se for preciso, eu pago a pensão para a Serena. Felipe fica olhando. E o Rafael fica com ciúmes e diz, eu não sabia que você tinha compromisso, menina. Eu não sabia. A Serena olha e diz, não, não tenho compromisso, não. Todo mundo aqui nessa casa é muito bom comigo. São meus amigos. E o Rafael diz, então, você aceitará a minha oferta, menina? E a Serena diz, sim. Vou sim, eu quero voltar para aquela casa, porque eu gosto tanto, tanto daquela casa. Eu volto, volto sim. E o Hélio não gosta nada disso. E o Rafael fica feliz quando a Serena aceita voltar a trabalhar na casa dele. E o Felipe também fica muito feliz. Serena acompanha o Rafael e o Felipe até em frente. E a pensão, Serena, olha para o Rafael, sorri. Hélio fica super enciumado. E o Rafael diz, até amanhã, Serena. E a Serena diz, eu fico muito contente por terem me chamado de volta. De coração, fico feliz. Rafael e Felipe vão embora. E a Serena fica feliz em voltar para a casa do Rafael. E esse foi o vídeo do Dinky. O Rafael vai até a pensão. Para pedir para a Serena voltar a trabalhar na casa dele. O que vocês acharam, hein? Escrevam aí nos comentários o que vocês estão achando da novela. E por favor, clica no like, gente, super importante. Escreva nos comentários qual o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fico feliz.